Olá, tudo bem? Eu sou o André da Postigital e hoje eu estou aqui para dar uma dica que pode simplificar muito o seu trabalho na hora de mensurar os resultados do seu marketing digital. Todo site que você publica, o ideal é que você tenha uma conta de Analytics. E o que as pessoas não sabem é que é possível, dentro de uma única conta do Analytics, instalar propriedades onde você consiga segmentar a sua audiência. Por exemplo, você tem todo o tráfego orgânico que pode estar numa propriedade e você analisar com todas as funcionalidades que o Analytics oferece, tudo o que acontece no comportamento dessas pessoas. A mesma coisa você pode fazer com as outras fontes de origem. Para isso, você precisa fazer um processo muito simples. É criar novas propriedades dentro da conta e dentro de cada propriedade fazer os filtros separando as fontes de origem. Ok? Espero que essa dica tenha ajudado e a gente se vê na próxima dica.